Você já se perguntou como o Trunks do presente conseguiu se transformar em Super Saiyajin antes do Trunks do futuro? Não. Existe uma teoria rolando nos pandons de Dragon Ball que ajuda a explicar esse fato com coerência. Bora conferir? Bora! Então para tudo que o Supremo Canal tá no ar! Fala aí, Supremos! A caça aos 700 inscritos continua por aqui e eu quero pedir a sua ajuda pra bater essa meta. Então por favor, me dá aquela moral, me dá aquela moral, te inscreve aqui no canal, o botãozinho tá aqui embaixo, aproveita e já deixa o teu like. Beleza? Então agora que você já é um Supremo, agora a gente pode continuar com a nossa teoria. Além de ter introduzido o conceito de linhas temporais paralelas ao universo de Dragon Ball, quando o Trunks do futuro foi apresentado lá em Dragon Ball Z, também foi criada uma série de inconsistências dentro da franquia, principalmente com relação aos eventos que ocorreram dentro de sua própria linha temporal. Ao se apresentar para Goku e seus amigos, o Trunks revela que ele na verdade pertence a um futuro alternativo, onde os androids conseguiram derrotar e eliminar todos os guerreiros Z, e a sua missão era justamente impedir que esse futuro acontecesse. Dessa forma, além de entregar a Goku o remédio que trataria sua letal doença no coração, o Trunks também afirma que os androids estão para chegar dentro de 3 anos, e que ele na verdade é o filho de Bulma e Vegeta, que nascerá naquela mesma linha temporal, 2 anos dali. Ficou confuso? Então imagina o pessoal que estava assistindo isso pela primeira vez lá na década de 90 e sem ninguém para explicar para eles. Super de boa. No entanto, quando mais informações sobre o Trunks do futuro nos foram contadas no especial Dragon Ball Z, Go-Hoi e Trunks, Guerreiros do Futuro, alguns fãs de Dragon Ball passaram a fazer uma comparação entre a trajetória do Trunks do futuro e a sua versão do presente, e repararam uma coisa bem curiosa a respeito de sua transformação em Super Saiyajin. Enquanto o Trunks do futuro só foi capaz de se transformar em Super Saiyajin durante a sua adolescência, justamente ao ver o seu mentor, o Gohan do futuro, será assassinado pelos androids, o Trunks do presente já conseguia se transformar em Super Saiyajin há muito tempo, sendo juntamente com o Goten os dois indivíduos mais jovens a alcançarem essa forma. E aí você vai me perguntar, mas por que isso, Gustavo? Mas esse filho da puta é chato, hein? Ora, meu supremo, embora a franquia de Dragon Ball não explique de maneira muito clara o porquê dessa diferença de idade tão gritante entre a primeira transformação de um e a primeira transformação do outro, a teoria mais aceita pela fandom de Dragon Ball é a de que o Trunks do futuro não recebeu o treinamento adequado e foi justamente por isso que ele só conseguiu se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez em um momento de pura raiva. Enquanto isso, a sua versão do presente possuía o mesmo potencial, mas com o diferencial de ter tido um treinamento adequado juntamente com seu pai, Vegeta. Além disso, o próprio Vegeta admitiu que as crianças Saiyajins estão nascendo cada vez mais poderosas. Essa é a explicação pra essa diferença tão gritante de idade entre a primeira transformação do Trunks do futuro e de sua versão do presente. Mas e aí, meu supremo? Já tinha-se feito essa pergunta? Assina embaixo nessa teoria! Me conta aqui nos comentários! E antes de ir, não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber todas as novidades sobre o universo de Dragon Ball e o mundo do entretenimento. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, o arroba supremo canal, pra receber todos os memes e informações e todo tipo de conteúdo sobre as suas séries, filmes, games e, é claro, animes favoritos. Beleza, galera? Então por hoje é isso. Eu agradeço demais pela sua companhia até aqui e eu quero te dizer que é lógico que a gente se encontra no próximo conteúdo. Então até o próximo vídeo, valeu!